Bem-vindos ao Pela Pizza Perfeita. Um quadro onde a sorte vai montar a minha pizza. Aqui os dados escolhem os ingredientes. E só não vale roubar, hein? Será que vai ficar no estilo VIP ou Xepa? Aqui eu já tenho a massa pronta. Vamos começar com o molho. Eita, molho de pimenta! Já vi que vai ser prova de resistência. Agora queijo gorgonzola. Clima tenso entre os ingredientes. Já que os dois são bem marcantes e saborosos. Ah, hora dos toppings. Minha parte favorita. E tomate levíssimo? Não tem jeito. Tomate sempre marca presença. E o levíssimo, eu não vou mentir pra vocês. Eu tava torcendo pra ele ganhar essa liderança. E pra finalizar, vou sortear mais dois. Hum, azeitona e lâmina de alho. Separados são clássicos, mas juntos eu nunca provei. E aí, se vocês pudessem me dizer a pizza perfeita, como é que ela seria? Vamos ver como é que tá essa brincadeirinha aqui. Eita, fogo no parquinho! Gente, vou falar pra vocês. Eu não tava muito seguro dessa combinação de molho com pimenta e gorgonzola. Mas falar, parece que o sabor intenso dos dois deu uma valorizada. Nenhum se perdeu. E o levíssimo, ele tem esse sabor marcante, mas ele também tem muito dessa leveza. Então, cara, eu fiquei muito surpreso. O alho também, nossa! Calma aí, me dá licença. Tchau, tchau! Tchau, tchau!